Apes, Bigger, acorda! Bem, escutem todos. Chuta o aborrecimento para canto. A velocidade para passar da defesa ao ataque rapidamente. Rápido! O Biggs tem um pedreiro formidável para ti. Estou a arder! Estou a arder! Contenham-se, rapazes! Eu não sei como te agradecer. Não percas as novidades. One Piece Special Merry. E cada um de nós vai cumprir a sua missão! E Football Dream, Night in the Area, em Fevereiro, no Biggs. Biggs, nem cabe na tua televisão!